Não tenha medo, vai, eu sou contigo, vai, vai nessa fé, não estarás sozinho. Na tua força vai, dessa mesmice sai, eu sou contigo, te farei vencer. Gideão, valente, vai, vai nessa tua força, vai. Gideão, valente, vai, tua força é saber, que eu sou contigo, e eu te digo, vai. Gideão, valente, vai, vai nessa tua força, vai. Gideão, valente, vai, tua força é saber, que eu sou contigo, e eu te digo, vai. Tua força é saber, que eu sou contigo, e eu te digo, vai. Tua força é saber, que eu sou contigo, eu te digo, vai. Amém.